Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser super especial como vocês viram pelo título Eu tinha pedido pra vocês me enviarem fotos do antes e depois ou só do cabelo de vocês normalmente mesmo Pra eu compartilhar o crescimento capilar de vocês também ou só reagir mesmo às fotos Mas o motivo maior que eu quis fazer era pra ver um pouquinho vocês, sabe? Porque é muito legal saber quem são as pessoas que gostam do meu trabalho, que me apoiam todos os dias Comentando, curtindo, sabe? Então é muito, muito especial pra mim mesmo E eu decidi fazer esse vídeo hoje porque amanhã, dia 11 de novembro, é meu aniversário Então foi o jeitinho que eu achei pra comemorar junto com vocês, então eu espero muito que vocês gostem Se você não mandou dessa vez, não perca tempo, me envia já a sua foto aqui nesse e-mail que eu vou deixar aqui embaixo Ou se você quiser me envia lá no Instagram também, pra eu salvar e poder fazer um outro vídeo mais pra frente Então vamos começar O primeiro que mandou foi o Davi Pereira Albuquerque Daí ele me mandou duas fotos, uma aqui que é o antes, uma aqui é o depois Ele tá com a mesma roupa aí no mesmo lugar, então eu achei super legal porque dá pra ver bastante que o cabelo dele cresceu Eu não sei quanto tempo que ele tava deixando aqui porque ele não falou O cabelo dele tá com bem mais definição também, né? Dá pra ver que vai ficar um pouquinho mais ondulado, assim, meio cacheado E eu achei que ele ficou com o rosto bem mais jovem também Então muito obrigado, Davi, por ter enviado Espero te ver no próximo vídeo também, eu quero acompanhar o crescimento de todos vocês E me deixa aqui nos comentários se você tem alguma meta, tem algum comprimento que você pretende deixar Só vê minhas fotos aqui no computador, por isso eu tô olhando pra cá Tem agora o Luan Oliveira E o mais legal é que ele compartilhou um pouco da história do cabelo dele Então nessa foto aqui ele disse que ele tinha um undercut antes, mas ele já tava deixando crescer Então já tinha saído um pouco o corte Daí depois de dois anos sem cortar nenhuma vez, chegou a esse resultado Ele disse que foi bem pesado, foi bem difícil de chegar até esse comprimento E além do bullying que ele sofreu por todos acharem que ele queria virar uma mulher Então infelizmente sempre tem essa ignorância, sabe? Esse preconceito que essas pessoas têm Um homem deixar o cabelo comprido E hoje ele está assim, ele optou por um corte em camadas por causa dos cachos E por enquanto ele não pensa em mudar Combinou super, até dá pra ver que tá bem mais definido o cabelo dele, né? Os cachos Nessa outra segunda foto ele tava mais ondulado, assim Às vezes era pelo comprimento, né? Ele disse que agora tá em camadas, então acho que deve dar mais definição também Eu não entendo muito, mas pelas duas fotos dá pra ter essa percepção Então muito obrigado, Luan, se o cabelo tá lindo E às vezes vocês comentam, assim, que eu ajudo a dar forças pra vocês continuarem a deixar o cabelo crescer Posso falar a mesma coisa vendo, assim, a jornada de vocês E dar mais vontade ainda de deixar crescer Muito bom ter esse outro lado também De pegar a inspiração, de pegar a força de vontade de vocês também Então muito obrigado Então o Jonathan me mandou, eu achei super legal porque o dele foi o contrário Então ele falou que há um mês atrás o cabelo dele era assim Tava bem grandinho já Só que aí ele disse que resolveu raspar tudo E ficou muito bom, eu acho muito estiloso o cabelo raspado Eu queria ter coragem de raspar tudo Não sei se eu combino, mas combinou muito, muito com você O formato do seu rosto é bem bonito, assim, então combina super Eu acho que qualquer corte de cabelo Parabéns pela coragem, ficou muito legal Eu até tinha feito uma vez um post no blog falando sobre corte de cabelo que eu gostava E tinha vários estilos, assim, com cabelo bem raspadão, assim, quase careca Então eu acho muito legal O próximo é o Woody Ferreira Ele também mandou várias fotos sobre a jornada dele Ele falou que a primeira foi em fevereiro do ano passado O cabelo dele já tava meio que grandinho, assim, pra baixo Não era raspado nem nada Era meio que uma... tinha uma franja, assim, e tal Daí depois a outra foto foi em julho Ele tinha me mandado outras, mas eu não consegui salvar Aí ele tinha falado que era em junho Aí depois outra em julho Essas duas últimas são do mês passado Então o cabelo dele já tá, tipo assim, passou muito do ombro Tá bem comprido Eu já falava pra ele que o cabelo dele cresceu muito Esse cabelo é muito bonito, dá pra ver que ele é bem cuidado É bem saudável A cor é bem legal também, que é um castanho claro, assim Que é, acredito, ser natural Combinou super com você também Tá muito legal o seu cabelo Parabéns! Agora vamos para o próximo, que é o... O nome do Instagram, ele tá... Alinhaço rico Diz que o cabelo dele era assim antes Só que por causa do alistamento militar Ele teve que cortar E ele nem tirou tanta foto, porque ele tava muito triste Aí passou dois meses e ele ficou desse tamanho E agora ele tá assim Acho que ter que cortar o cabelo meio que forçado, assim Deve ser muito ruim Ainda mais se era o seu objetivo deixar ele crescer Então, ainda bem que já passou E que agora você já tá deixando ele crescer de novo Espero que você consiga alcançar o seu objetivo De deixar ele de um tamanho que você goste E agora, ele já tá crescendo bastante Então, continue aí nessa jornada Que tenho certeza que ele vai crescer bem rápido Para o Davi PST Ele disse que o cabelo dele era assim Hoje o cabelo dele tá assim E ele falou que ele já teve várias cores de cabelo E também tá deixando crescer Eu não sei qual vai ser o cabelo natural Mas eu gostei muito dele ondulado Acho que combina super com você Dessa foto de cabelo azul Dá pra ver que ele é mais onduladinho, assim Eu sempre encorajo as pessoas a se aceitarem Do jeito que elas são Porque eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer É claro que quando se trata de cabelo É algo bem pessoal Tem muita gente que tem o cabelo liso E gosta mais dele ondulado Ou o contrário, que acontece mais Só que mesmo assim não importa tanto Mas vai de você se você está se sentindo bem com esse cabelo E também é claro que você pode amassar o cabelo cacheado E querer ele liso às vezes Muita gente se sente meio que culpado, né Depois que aceita o cabelo crespo O cabelo ondulado, o cabelo cacheado Depois meio que se sente culpado de alisar quando quiser Para alguma ocasião ou algo assim Não existe essa Não é só porque você quer ter o cabelo de um jeito algum dia Que você não tá se aceitando Que você, sabe, fica voltando pro passado Não tem nada a ver disso Então muito obrigado Davi por ter compartilhado Nunca pintei meu cabelo de colorido Eu acho que esse azul que você pintou aqui é bem bonito Não sei se combinaria comigo o cabelo colorido Eu gosto bastante de ter ele escuro Então agora tem o Cícero Osborne E ele falou que pretende deixar o cabelo crescer Porque ele quer passar do ombro Ele falou que agora tá um pouco maior Dessas fotos que ele enviou Tá batendo no pescoço, ele disse E aqui perto do queixo Ele sempre gostou de cabelo grande Mas era ruim pra arrumar emprego antes Como um homem de cabelo comprido Mas agora tá bem melhor E aqui é porque as coisas estão mudando Tem menos preconceito Então eu fico muito feliz de ouvir isso Quando se trata de alguns tipos de empregos Eles olham muito a nossa aparência Como se isso fosse um espelho pra nossa essência, sabe As características, qualidades, defeitos, personalidade E não é, sabe Então muito legal de saber que as coisas estão mudando E muito obrigado Cícero por ter enviado as fotos Agora tem o Rafael Maroto Gonçalves Ele diz que mora no Espírito Santo E está deixando o cabelo crescer Atualmente ele está com um side cut Uma lateral apenas raspada Pra não ficar igual o capacete E ele gosta do side cut Porque deixa um franjão E não fica tão estranho nessa fase inicial Essa foi a alternativa que ele achou Que tá as laterais menores Pra não ficar tão cheio assim o cabelo E ele poder ter, deixar o cabelo crescer Com essa franja e tal Acho que dá super certo Porque tipo assim, aqui é essa lateral Depois você vai poder tampar com esse cabelo aqui de cima, né E vai poder deixar aqui crescer Meio que escondido assim Sem ninguém perceber que aqui tá curto Mas pode ser que demore um tempo, né Pra igualar e tal Então pra quem não quer ter esse problema Deixa crescer tudo mesmo Porque a fase inicial de capacete passa super rápido Pode parecer na hora que não vai passar rápido Mas depois você vai ver que vai valer a pena Muito obrigado Rafael por ter enviado as fotos E ter compartilhado essa história Então eu achei super legal Que a Bárbara mandou uma foto do cabelo dela também Ela disse que é muito fã do meu canal Então muito obrigado pelo carinho Seu cabelo é lindo Tá meio que ombre hair, assim, né Mais californiana, as pontas mais claras Dá pra ver que ele é super bem cuidado Tá muito bonito e saudável Muito obrigado por ter enviado as fotos E ter compartilhado com a gente Seu cabelo lindo Esse daqui eu achei muito legal A sinceridade dele, do Eddie Wilker Então ele falou que essa primeira foto é ele em 2015 Ele sempre teve o cabelo grandinho Depois em 2016 ele resolveu deixar crescer Nessa segunda foto é a primeira tentativa dele Agora ele está na quarta tentativa E acho que agora vai Daí a terceira é ele atualmente Diz que adora os meus vídeos E que é um dos canais favoritos dele Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio E boa sorte nessa jornada Esse cabelo fica muito legal desse comprimento também Mas tenho certeza que maior vai ficar muito bom também Então me mantenha atualizado aqui Me envia as fotos sempre Quando eu for fazer esses vídeos Também quero acompanhar essa sua jornada E olha esse cabelo maravilhoso do Célio Jorge Olha esse volume, nossa, sério Muito cabelo Vocês sabem que eu acho cabelo volumoso lindo Eu conversei com ele um pouco E agora o cabelo dele não está assim Ele cortou, mas ele pretende deixar assim de novo Então agora ele cortou as laterais Assim, está mais pra cima Que foi super legal também Bem estiloso Mas ele disse que está com saudade do cabelo grande Eu achei também que a cor também O sol preto natural ficou bem melhor em você também Mas claro que é gosto, preferência Eu gosto de cabelo escuro, como vocês sabem Mas parabéns pelo cabelo E muito obrigado por ter compartilhado Sua história, suas fotos Dá pra perceber que o seu cabelo é super bem cuidado também O cabelo de vocês é muito bonito O Lucas também me enviou duas fotos Ele disse que assim é ele seco naturalmente Parece que ele é bem liso Com as pontas meio onduladas Não sei, parece que viram assim um pouco Tipo o meu Ele tem uma franja mais comprida Nas laterais está mais curto E assim eu acho que Não sei se ele alisa o cabelo Ou quando ele seca o secador Fica assim bem lisão Fica muito legal esse cabelo em você Eu já tive um corte parecido Nas laterais bem curtas E uma franja compridona assim Então muito obrigado Lucas Por ter enviado suas fotos Eu acho que agora é o último É o Daniel Ele me enviou duas fotos também Não sei quanto tempo que é a diferença Mas dá pra ver que cresceu muito o cabelo dele Tá bem bonito Porque já dá pra ver os cachos mais definidos assim Tá mais cheio também Então continue deixando ele crescer Cuide bem dele E é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Quero agradecer novamente por todos que têm enviado E também por quem não quis enviar Mas que sempre me acompanha E apoia o meu canal Apoia o meu trabalho Eu sou muito muito grato por cada comentário Sabe por todas as coisas que vocês fazem A gente chegou em 14 mil inscritos esses dias E eu só tenho que agradecer Porque cada vez mais chegam pessoas muito boas Pessoas maravilhosas aqui no meu canal Que sempre deixam uma mensagem sabe Deixam várias palavras bonitas E eu fico muito feliz em saber que pessoas assim boas Gostam do meu trabalho Porque a base de tudo assim Do que eu quero construir aqui pra vocês É manter essa vibe boa sabe Essa vibe positiva De amor, de carinho sabe De arte, de coisas criativas De dicas, de ajuda sabe Pra gente ajudar um ao outro Então sempre vejo que nos comentários também Às vezes vocês respondem Às vezes vocês também compartilham a história de vocês Pra ajudar outras pessoas Que é o que eu mais quero manter Esse lugar positivo Então muito obrigado novamente Por tudo Espero que vocês tenham Um final de semana maravilhoso Não se esqueça de curtir o vídeo Que aí me ajuda muito E também de me mandar uma foto Se você quiser participar do segundo vídeo Do próximo que eu irei gravar Assim que eu tiver mais fotos de vocês Eu acabei perdendo o final Que o áudio do vídeo Mas até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau